Oi Eu peguei os dias de uma menina E agora eu quero fuder só com ele Fuder só com ele Eu quero fuder só com ele Oi, oi Oii Mega trefe, cafajeste Aqui o chicote está Quando o nosso bonde passa A mulher joga na cara Ah, nós é o que? Nós é o trem bala Nós é o que? Nós é o trem bala E aí, Didi João, da Nesta Hoje é espiranha-rente O passado reflete o presente Mas deixa essa porra falar Porque na terra eu não tô pra semente Estampou meu vulgo no pingente Tá querendo morar na minha mente Juro que eu sou teu amor E que o amor dela por mim é pra sempre Isso eu vou ver mais à frente Se minha fama passar Se de repente eu tô preso E essa porra tudo acabar Enquanto não acaba Pega a fita, Didi João É picar nas piranhas e bucetada na vara É picar nas piranhas e bucetada na vara Coração de bandido é terra que ninguém trabalha É picar nas piranhas e bucetada na vara É picar nas piranhas e bucetada na vara Coração de bandido é terra que ninguém trabalha Coração de bandido é terra que ninguém trabalha Carada que essa aqui eu fiz na hora Marca pro DJ João e senta no trio do J Bem, carada tu vai se satisfazer Senta, senta na piroca Do DJ TG Vai, vem, se liga nessa rima Eu vou mandar até de manhã Senta aqui, senta aqui Nos DJ Sinistam Senta aqui, senta aqui Nos DJٌ police take Senta aqui, senta aqui Nos DJ состав Senta aqui, senta aqui Nos DJ 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 DJ忍 vimos Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Legenda por Sônia Ruberti